Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, hoje mais nada já sabe né, você cai aqui do nada para a queda, tem aqui conteúdo de Warframe, de O Diablo, tem tudo aqui, e hoje vamos continuar gente, a terceira parte, terceira ou quarta, até esqueci, do nosso Demo Hunter no modo Aventura. Gente, eu estou prestes a dar upgrade aqui, pode vir aqui ó, eu já estou no level 70, certo, só que eu estou com 71 de Paragon, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, algo que eu consegui agora recentemente né, estou até gravando esse vídeo até um pouco mais cedo, porque senão quando eu for prosseguir, eu vou estar muito mais além, então prestem bem atenção, o que eu quero fazer? Primeira coisa gente, quando eu fiz a missão, vou iniciar o jogo aqui ó, para entender uma coisinha aqui ó, opa, desculpa, eu tenho que colocar, eu vou ter que escolher a dificuldade, tem três tópicos que a gente vai abordar aqui, a gente vai abordar como conseguir um set, tá, o que é o set e por que eu fiquei tão forte, peraí, deixa eu só sair do jogo, e vou mostrar para vocês os passos que eu fiz, no vídeo anterior eu estava fazendo o que? Eu estava fazendo um fenda normal, lembra? né, e eu estava no mestre e tal, o que aconteceu aqui ó, eu consegui pegar um item, alguns itens e eu mudei do suplício, isso aqui é dificuldade tá gente, aqui é mais fraco e tal, e eu fiz o mestre no vídeo anterior, consegui pegar alguns itens e fiz suplício 1, certo, aí eu consegui mais alguns itens e fiz suplício 3, eu vou deixar no 3 de novo, e vou iniciar o jogo para vocês verem aqui ó, e você vê a diferença que dá quando você consegue um conjunto, e também tem um atalho, tá, acho que vamos ver se conseguiu abordar essas três coisas para vocês aqui ó, primeira coisa aqui ó, o que a gente vai fazer gente, eu vou falar sobre três assuntos hoje, assim, bem interessante, que é o seguinte, também tem que ter uns pontos de errogaçãozinha aqui ó, esses pontos de errogações, tá, e isso aqui chama caçadas, tá, o que você consegue com essas caçadas? você vai ganhar um baú misterioso, nesse baú misterioso, além das recompensas, o que eu mais queria, e eu acabei de pegar agora, é um anel, aonde você, digamos assim, você precisa sempre de 6 itens, presta atenção, precisa de 6 itens, tá, para ter um conjunto perfeito, para fazer um conjunto, quando você usa um anel desse, você não precisa usar o conjunto perfeito, com 6 partes, você usa só 5 partes, vou mostrar para vocês aqui ó, deixa eu ir no ato 2, e vamos no ato 2 aqui, para mostrar para vocês melhor, e aí eu vou até me mexer na build, para vocês terem uma olhada, ó, seguinte, quando eu estava sem esse anel, vou tentar esse anel daqui ó, o que acontece, sem o anel, pode perceber o seguinte ó, olha o que acontece ali ó, se você vai ver na build, deixa eu ver que lá embaixo do conjunto 6, está vazio, olha lá, só o que acontece, olha só o quanto que isso aumenta de dano, eu vou fazer o seguinte ó, eu vou fazer uma, ir na caçadinha, para vocês verem ó, eu vou clicar aqui no, cliquei no meu, no meu teclado, no meu teclado, tá, vou vir aqui ó, então esse pontinho de interrogação, eu vou fazer o seguinte ó, eu vou fazer esse pontinho aqui, o que acontece, isso aqui, dá início a uma caçada, tá, prestem atenção, tá, eu vou atacar aqui, com a, com dano, para vocês verem uma coisa ó, eu mudei meu tiro secundário, quer ver ó, não conter bicho, né, todos os bichos daqui, ó, ó, tá vendo ó, tá vendo ó, tô dando dano, certo, ó, ele mata, certo, mas não é aquela morte forte, agora, prestem atenção agora aqui ó, prestem atenção, agora, eu vou usar esse anel aqui ó, ah não, ele nem precisa sair, prestem atenção, aqui, falta o que ó, opa, falta um item, tá vendo, para completar o conjunto, esse, olha só, seus geradores de, seus geradores, seus geradores, tiro múltiplo, que é o meu tiro secundário, certo, e, vingança, causam 350% de aumento, para cada ponto de disciplina que você possui, rapaz, para cada ponto de disciplina que você possui, tá vendo ó, eu tenho 41 pontos de disciplina, prestem atenção, quando eu jogar isso aqui dentro, vamos lá, o que aconteceu aqui ó, agora, agora tá valendo, olha lá, seus geradores de tiro múltiplo e vingança, causam 350% de dano, o que, o que que seria vingança, vingança, deixa eu alterar aqui ó, a gente tem esse, 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 esse conjunto, você vai ter o tiro múltiplo, que vai dar muito dano, certo, vai ter um combo aqui, multiplicador de dano, e eu pus o abrir fogo, porque reduz o custo, tá, atenção, eu usei a runa, tiro múltiplo, abrir fogo, para reduzir só o custo, beleza, e aqui, lembra que tem as sentinelas aqui ó, eu vou tirar, eu não vou usar mais sentinelas na partida, tá, eu vou vir aqui ó, e vou colocar vingança, tá, deixa eu ver se tem alguma coisa aí, deixa eu ver alguma, vingança aí, enche o seu coração, reduzindo todo o dano recebido, em vez de disparar foguete, tirar 10 de ódio, tirar 10 de ódio, interessante, vou pôr isso aqui ó, aqui ó, fervendo de raiva, para quê? Lembra, eu não tenho, eu não tenho mais as sentinelas, certo, se eu não tenho mais as sentinelas, como eu tiro, meu tiro no T aqui, né, que serão 4 tiros, o que eu vou fazer, eu já vou trocar toda a minha build, eu não vou usar a engenharia personalizada, que eu não preciso mais, eu posso colocar aqui ó, eu vou com 11 diferentes aqui, braço firme, vamos aumentar muito dano, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, posso pôr isso aqui, também, no lugar, balística, eu não vou usar mais, 3, e eu posso colocar também aqui ó, suas habilidades primárias geram 4 de ódio adicional, ódio, certo, vou pôr isso aqui também, pra quê? Precisa atenção, agora, eu não tenho mais sentinela, tá, mas o meu tiro é muito forte, basicamente os bichos vão ser pulverizados, tanto que vou ter que subir de leve depois, tá, ó, pra vocês terem uma ideia, ó, os bichos não vão aparecer mais, o que eu fiz, eu deixei aqui ó, meu, aqui é andar, isso aqui vai ser uma build, gente, pra farm, tá, que a gente fala, tá, uma build de farm, build de farm, deixa eu ver como tá aqui, e aí a gente vai fazer o que, vamos completar aqueles pontinhos que tá mostrando no mapa, tá, aqui, ó, ó os elite, é pulverizado, entendeu, só que tem outra arma que a gente vai buscar, depois eu vou mostrar aqui com mais calma, o que a gente vai querer fazer, a gente vai querer melhorar essa build, tá, pra gastar ainda menos energia, bom, energia, menos elite, é um tiro, é hit kill, ó, tá, e o que aconteceu aqui agora, eu fiquei muito forte, então os mob, eles estão muito fracos, perto do que eu já tô, entendeu, eu já posso subir de leve, mas eu vou fazer isso aqui no meu vídeo agora, pra vocês acompanharem, tá, querido, o pessoal não, olha que legal também aqui, gente, ó, também que eu tô gastando energia, deixa eu só gastar, deixa eu só matar um bicho aqui, falta só mais três, vocês vão ver quando eu pegar um boss, vocês vão ver aqui, não tem bicho aqui, falta só cinco, porque assim, toda a nossa build, tá, além da arma, é claro, você tem que ser uma arma forte, sempre, ó, meus bichos morrem muito rápido, ó, é só o tiro, isso aqui, é o build de farm, tá, beleza, o que a gente vai fazer, eu apertei aqui, o, o, o mapa, e vou fazer mais outra parte aqui, ó, aqui, tá vendo, ó, esse aqui, ó, o bem que eu poderia matar o Toto Kera, né, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu vir primeiro, vou fazer isso aqui primeiro, tudo aquele pontinho, do mato 2, tá, eu tô fazendo, ato 2 não, ato 1, né, ato 2 aqui, né, é ato 2 aqui, esse ato 2, peraí, tudo bem, vai, eu vou fazer um só, só pra vocês acompanharem aqui, vai, ó só, tá vendo como, meu, é tipo, ele mata, ó, ele mata, ó, eu fiz aqui, ó, pra vocês entenderem, eu usei essa vingança aqui, tá, ele tem um cuidado grande, tá, porque, esse, isso aqui, ó, eixo de ódio, tá vendo, ó, olha só aqui, minha barrinha de ódio, tá vendo, ó, atirando, tá vendo, agora acabou, quando ela tá efetiva, ela vai, eu vou atirando e vou tendo ódio sem parar, tá, calma que vai ter, depois que eu vou montar, um vídeo melhor ainda, bom, vou fazer aqui também agora, aqui, ó, lembra, todos esses pontinhos de interrogação que eu tô fazendo, pra ganhar esse, isso aqui, tá, isso aqui é interessante, tá, só que o anel, eu cometi um erro, o anel, esse anel que eu peguei, não sei, é o ato 1, tá, o certo, gente, depois com o tempo, fazer todas, todas essas caçadas, tá, mas isso aqui vai dar muito prêmio pra vocês, muito, muito, eu vou só terminar esse ato 2 aqui, já comecei, né, esqueci de mostrar isso aqui pra vocês, e tem uns itens específicos, tem uns anéis que só caem no ato 1, tem umas armas que só caem no ato 2, assim vai, tá, é um item bem específico que a gente tá pegando aqui, ó, e aí também o finalzinho da caçada, eu quero mostrar, porque tem umas coisas que são os domos, eu quero que você entenda um pouquinho quais são os domos, ó, usei o, rapaz, ela, ela pra cima, depois dá pra montar essa build aqui, até ficar mais rápido, porque a gente vai fazer o que? a gente vai montar uma build de farm, né, e uma pra fazer fendas grandes, né, porque aí você precisa pegar itens, você precisa farmar bastante recurso, então a gente vai tá montando build específico pra cada situação, e eu baixei a fone da voz, eu acabei baixando a voz do sol pediu, vamos ver o que temos aqui, e aí eu vou subir de level depois com o tempo, e mostrar pra vocês qual seria a ideia, entendeu? o tiro aqui é absurdo, porque os vídeos tão muito fracos, se eu tirar o anel, vocês vão perceber, né, que você já faz o conjunto, né, se você tira o anel, já tem uma, abaixa o dano, estandamente, a gente faz vídeo de farming, que é tipo andar, matar, andar, matar, assim, é pra fazer bem rápido isso aqui, lógico, falta muito item, né, mas já dá pra vocês terem uma ideia aqui, ó, aqui, qualquer aqui é, mate todos os inimigos, tá, agora eu vou andar matando, por que nem que eu não tenho tanto recurso, e se lembra, a gente tá no segundo dia, praticamente, né, segundo dia de, e lembrando, gente, quanto mais alto for, o suplício, a fenda, mais, mais itens vai receber, é muito mais fácil, você conseguir farmar, com o tempo você vai começar até parar de pegar itens, tá, mas não agora, agora eu sei tudo, isso aqui dá fugaz, e aí, eu vou mostrar também, o negócio, eu tô montando na build, porque assim, quando a gente atira aqui, a gente gasta recurso, né, ó, também preciso gerar ódio aqui, ó, quando eu atiro aqui, com o meu tiro secundário, gasta muita energia, não gasta, o que eu tô fazendo, eu tô pegando aqui, os meus itens, ó, tem um símbolo, azul bem no cantinho ali, 418 de destreza, 98 de resistência, a todos os elementos, 383 de armadura, e reduz, o custo de todos os recursos, isso eu coloquei, eu mostro como que eu fiz, tá, e aqui também, a geminha amarela, que eu coloquei no elmo, reduz o custo de todos os recursos, em 10.5, tá, ali amarelinho, então eu tô tendo que fazer, como gasta muito, né, isso aqui gasta muito, né, o tiro, ó, o tiro múltiplo, ele gasta, porque é 18 de ódio, tá, eu tenho o que, 125, tem bastante, se for pensar, né, então eu tô usando todos os atributos, que são possíveis, para reduzir esse custo, opa, uma anel, muito bom, a anel veio aqui, ó, mais um aqui, outro aqui, deu faltar um inimigo, você vê como que é, né, a gente foi rápido, ó, tá lá em cima, beleza, ah, um detalhe, gente, tá vendo que aqui em cima tem um simbolozinho amarelo, tá vendo aqui, capítulo 2, o que acontece, isso aqui, gente, isso aqui só vem na jornada, certo, na jornada, você vai ter que fazer esses eventos aqui, ó, que ela tá pedindo, tá vendo, pá, o que tem aqui, ó, matar o Maltaiel no nível 60 ou superior, na dificuldade difícil ou superior, lembra, se tem, é normal, difícil, difícil, mestre, suplício 1, suplício 2, suplício 3, já estamos 6 level acima, tá, falta eu matar o Maltaiel, e falta eu matar os Otumkel, tá, o resto eu já fiz também, o que você vai ganhar, esse conjunto que eu tô jogando aqui hoje, nessa temporada, tá dando esse conjunto, lembrando que assim, ó, se eu vim aqui, tá, falta a bota pra mim, por isso que eu tô usando esse anel, que vem de recompensa desse Atom 1 aqui, tá, esse Atom 2, do Atom 1 que vem de recompensa, tá, eu vou matar, eu vou aproveitar que tá aqui, ó, vou matar os Otumkel, tá aqui, tá vendo, vou matar ele, que faz parte do pedido, desse livrinho aqui da temporada, tá vendo, ó, 9 barra 11, tá, então eu tenho que matar os Otumkel, e tenho que matar o, 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 o Maltaiel, é rapidinho, vamos achar o Maltaiel aqui, ó, não era aqui, não era isso, né, não era bem isso, mas, o Mar de Guardião da Sombra, cara, nossa, rápido aqui, não era bem isso aqui, o Maltaiel foi no meio, se não me engano, é, peraí, matou os Otumkel, desculpa, aqui o segundo, Zotumkel, ela no meio, é, foi, tô fazendo negócio aqui, é no meio aqui, peraí, aqui, é no meio aqui, aqui, matou os Otumkel, vou matar ele primeiro, o que que não faz parte do, do pedido, já foi pro saco, ó, já morreu, agora morreu, tá vendo, 10 barra 11, vem aqui em cima, ó, 10 barra 11, certo, vamos matar agora, o Maltaiel, que tá pedindo ali, o Maltaiel, fica no Atos 5, aqui, ó, Maltaiel, vamos matar o Maltaiel agora, tá, porque aí eu completo, e já ganhei um prêmio, aproveito e já mostro isso aqui também pra vocês, tá, e vai ser rápido isso aqui, vai ser rapiditos, vai ter um arco que eu vou tentar pegar, é um arco que reduz esse custo do meu, do meu tiro, e aumenta muito o dano desse tiro, tá vendo, eu peguei aquele arco lá, que é muito forte, já tá forte, né, se eu pensar com relação ao level aqui, porque hoje o que é, hoje é o segundo dia, tão gravando, terceiro dia na verdade, né, e eu já tô, tipo, indo pros princípios 6, provavelmente, tá, e também dá um detalhe, tem um item, que só dropa no Malta El, que é uma ombreira, eu não sei se eu vou usar pra essa build, mas, vamos ver se vai dar isso aqui, e eu posso aumentar meu, aumentar meu dano ainda mais, só fazer um negócio aqui, para ele ir se o Malta El, é fortinho, rapaz, já tomou um dano perfectivo de mim, já morreu, tá morto, o Malta Galinha, olha lá, beleza, olha aqui em cima brilhando, tá vendo, já completamos e ganhamos uma recompensa, tá vendo, vou mostrar o que a gente vai fazer, tá, com essa mochilinha, vou pegar aqui, o Malta El me deu os itens, e vai me dar mais um outro item, olha, a instrução, olha que legal gente, é sério, eu vou mostrar o que é essa instrução, eu só destruir esses itens, e volto pra cá, o Spectrum 3 é muito confuso para vocês, tentando mostrar assim, uma parte, né, deixa eu só destruir isso aqui tudo, olha, estou destruindo, estou destruindo, o item amarelo, destruindo o item verde, e item branco, estou destruindo tudo aqui, vou voltar lá, e pegar o resto dos itens aqui, vou voltar aqui, e para você voltar para o outro 2 de novo, tá, vou clicar no 2, vou voltar aqui, porque volta mais uma, uma ou duas partes, para poder fechar lá, lembra gente, a caçada é uma coisa, isso aqui é outra, tá gente, isso aqui, esse símbolo amarelo aqui em cima, tá, é o nosso objetivo, que tem aqui, até mudou, tá vendo, eu tenho, matar o diabo no nível 70 superior, matar Cidária, tá vendo, aí vai subindo, e vão pegando outras partes, aqui agora, olha que interessante, tá vendo aqui, piscando, eu vou tirar o meu, o meu, o meu webcam, para mostrar para vocês, peraí, aqui, de novo, piscando aqui, tá vendo, piscando, tá vendo, olha lá, tá vendo, piscando, eu vou colocar, obter para o inventário, show, tá aqui no inventário, vou voltar com o meu webcam, o que eu vou fazer aqui, mesma coisa, eu vou clicar em inverso, e vai cair no chão, o que caiu, caiu um elmo, e uma luva, mas eu já tenho, tá vendo, o que acontece, cada vez que você completar, esses, esses, essa jornadinha aqui, esses eventos, você pode, você pode, conseguir outras partes da arma, nunca vai repetir, tá gente, da arma, do conjunto, então aqui veio, veio um elmo, e uma luva, e no outro vai vir a calça, e assim vai, o que falta para mim, falta a bota, olha que interessante, não sei se eu tenho, recurso, vamos ver se eu tenho recurso para isso, vamos ver aqui, se esse está melhor que o meu, esse aqui está legal, olha o que acontece, treino ali em cima, precisar de ataque, e aumento de santi-crítico, tá vendo, o que eu quero fazer, eu quero reduzir, eu quero, minha luva aqui em cima, reduz o custo, de todos os recursos, tá vendo, eu posso tentar, nessa luva aqui também, reduzir o custo, aí eu vou mostrar para vocês, o que eu vou fazer aqui, eu vou vir aqui, na nossa, Miriam, tá, criar itens, lembrando, o que eu quero fazer, eu quero, que a luva, porque eu preciso, essa aqui, reduz o custo, eu posso vir aqui, em vitalidade, chance de ataque, chance de crítica, é o meu dano, então eu vou mexer nisso aqui, vou tirar a vida dele, vou clicar aqui, tá, então eu tenho aqui, olha as chances que eu tenho, vitalidade, armadura, aumento do dano crítico, ó, reduz recarga, sustentabilidade, e reduz o custo, tá, tá vendo aqui, 41 negocinho, e desse aqui, vou clicar só em um, só, vou clicar aqui, e vou, substituir por propriedade, ó, reduz o custo, do recurso em 5, tá bom, tá bom, então a gente vai ter uma arminha aqui, que ela me deu, já de ataque, uma luva, desculpa, que me deu chance crítico, e reduz o custo, tá, e vou guardar essa aqui, só que tem um porém, gente, isso aqui, eu posso também tentar, transformar em uma bota, tentar, eu não sei se eu tenho recurso para isso, eu acho que é o pessoal, que é o 3, é o 3, ó, deixa eu ver o que eu faço aqui, ó, tem a chance, né, ó, eu não preciso desse elmo, porque já tem um elmo aqui, tá, o meu tá melhor, o meu tá melhor, é, o meu tá melhor, esse é o meu tá melhor, eu posso fazer o seguinte, eu vou, não é pra fazer isso, tá, eu vou, ah não, tem um anel aqui, pera, já sei o que eu vou fazer, tem um anel bizarro aqui, eu vou vim aqui, ó, e vou destruir esse anel aqui, tá, esse anel, ó, preste bem atenção, ó, outra coisinha, matamos um toqueu, veio aqui, instrução, atadura do ceifador, pra que são esses livrinhos, você vai ensinar o ferreiro a fazer isso aqui, ó, vou clicar em inverso, tá, agora, se você vir aqui na ombreira, quer ver, ombreiras, você já sei de cabeça onde que é, ombreiras, ombreiras, ele vai poder fazer agora, pra gente, quer ver, cadê, tachara, eu poderia fazer, será que falta alguma coisa, ombreiras, tá aqui, ó, ah não, desculpa, esse é o braçadeiro, achei a braçadeira, é, é a braçadeira, desculpa, é a braçadeira, tá vendo, eu poderia fazer essa braçadeira, também, o que ela tem de, olha o que ela tem de interessante, essa braçadeira, globos de vida recuperam de 25 a 30% do seu recurso primário, esse efeito não pode ocorrer mais de uma vez, a cada dois segundos, imagina pegar o globo de vida aqui, ó, e vai enchendo isso aqui, beleza, não vou usar isso aqui agora, por enquanto, porque isso tá sendo bem útil, essa braçadeira minha, que eu, quando eu clico no altar, vira, vira campeão, tá, agora é o seguinte, vou tentar transformar essa, ó, lembrando, falta uma bota pra mim, não falta, né, que eu tenho um conjunto aqui, mas só não tem a bota, não vai fazer diferença pra mim, que eu tenho esse anel, tá gente, esse anel aqui, dropada caçadinha também, que eu tô fazendo, e vou mostrar pra vocês o final dela, e vou tentar pegar essa luva, essa luva aqui, vou tentar transformar essa luva em algum item, do mesmo set, aleatório, vou vir aqui, no livrinho, do Kubrick Anay, vou clicar aqui, na página 4, tá vendo, e vou preencher, e jogar uma luvinha lá, o que acontece, eu tenho a chance de transformar isso aqui, no item de conjunto desse mesmo, tá, só que é aleatório, pode vir uma mesma luva, pode vir um ammo, então a chance de vir uma bota, é 1 em 6, né, então, é sorte, e o que ele pede, 10 sopro da morte, ele vai gastar, tá, eu tenho 40, e 10 alma esquecida, que é quando você pega o item, lendário e quebra, e recicla ele, beleza, vou transmutar, veio o que? Uma ombreira, tá vendo, infelizmente, não é o que eu queria, eu quero uma bota, a ombreira, você pode comparar ela com a sua outra ombreira, tá vendo, é melhor que a minha ombreira, essa ombreira tá melhor que a minha, certo, eu posso guardar, ou depois que eu conseguir mais 10, alma esquecida, faço isso aqui de novo, beleza, ou, completar toda a jornadinha aqui, e conseguir os itens, tá, por enquanto eu vou, eu vou, é, manter meus recursos aqui, tá, vou deixar aqui embaixo, ó, e vou finalizar agora uma outra coisinha aqui, ó, que é o seguinte, feitei o meio do mouse no mapa, lembra o outro 2? Falta o que agora, falta só uma parte aqui, mate vidian, vamos lá matar ele, tá, com isso, completa uma caçadinha, e ganha um baú, vamos lá matar esse cara aqui, e eu vou aumentar ele para os levels, para testar, isso aqui, gente, é um boss que só vem na aventura, né, esse modo aventura, tem algumas coisas que só vem aqui, no modo de história, não tem, tá, aqui, vou, posso, não, eu vou pular aqui, não vou fazer esse itens não, que, não vai mudar nada para mim agora, eu vou seguir a setinha aqui, consegui a setinha, o bom dessa build, como é um tiro múltiplo, você vai destruir os objetos, isso te dá, a chance, a chance, de cair algum item, pode ser item lendário, então a gente chama build de farm, isso aqui, né, para você estar conseguindo, nossa, meu, vai estar muito rápido, os bichos, um equipe, olha, que altar, esse é o altar do iluminado, olha lá, acabei usando a minha magia, também vamos lá, hum, vamos usar forte, ativei isso aqui, vingança, lembrando, vingança, faz o que? ela me dá, ela me ativa aqui, deixa eu matar o, se eu consigo usar rápido ainda, vamos continuar aqui, é, vamos lá matar o cabrão aqui, deixa eu apertar, essa depois eu vou fazer de novo, olha lá, nossa, ele dentro aqui, rapaz, eu visto uma chapuletada tão rápida, ai meu deus do céu, bom, seguinte gente, o que a gente fez aqui, fale com o Tirael no campamento, o que a gente fez, se eu pegar o portal M aqui, vai perceber que eu fiz todos os pontinhos que estão, que estão aqui em interrogação, certo? Você pode e deve fazer todos o mapa, tá gente? Porque senão vai ficar faltando itens, o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou lá falar com o Tirael, beleza? Vou lá apertar, deixa eu voltar ali, tem até um símbolo da recompensa também, na caçada aqui, clico aqui, e depois isso aqui gente, eu vou fazer outras coisitas, vocês vão, ah, vou botar também uma fenda, pra vocês verem, bom, vou falar com o nosso Tirael, bom trabalho e tal, aí você fecha a conversa aqui com ele, ó lá, fiz um alto 2, né, e eu vou vir agora aqui, desculpa, no meu inventário, e vou abrir isso aqui, clico em inverso, vai cair no chão, o que vai cair aqui, pode ter cair do item lendário também, mas não caiu, tá? Caiu as instruções, agora eu vou mostrar pra vocês o que são as instruções, ó, viu que tem uns que são uns livrinhos, tem até o símbolo da forja aqui, tá vendo? E esse do joalheiro, tá vendo? Tem até uma joia, então do joalheiro você vai vir aqui, clicar em inverso, tá? Você ensinou uma receita pra ele, e as outras 4 receitas são aqui do nosso, do nosso, é dele aqui, clique em inverso, 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 entendeu? O resto, vem aqui quebra tudo, o que você tá fazendo com isso, gente? Você tá ensinando o nosso ferreiro, tá? A fazer mais itens, tá vendo? Tem item verde interessante, tá vendo? A gente de conjunto, tem umas calças, tá vendo? Isso aqui depois com o tempo a gente vai aprender com mais calma, o que serve, tá bom? Mais igreja melhorou bastante, e aqui, guarda os objetos, e vamos fazer agora uma outra coisinha, que é um detalhe, uma fenda grande, o que é interessante, aqui ó, lembra que eu mostrei pra vocês aqui, a gente tem o que? A fenda, né, normal, que eu tô bem forte, e tem a fenda maior, a fenda maior, ela vai dropar, eu não sei agora a quantidade, ela tem pelo menos uns 20, umas 20 gemas, são gemas que você vai colocar nos anéis, tá? E nos amuletos, e você depois com o tempo, eu vou te mostrar o que é o caldeçã, tá? Mas vamos fazer uma fenda aqui uma vez, tá? Você escolhe o level dela, lembrando, lembra? Eu tô no suprício 3, né? Então assim, eu podia até fazer mais alto, eu vou fazer aqui, porque o jogo não me deixa fazer mais alto, tá gente, ó, vamos lá, vamos fazer uma dessa aqui, e aceitar, eu vou fazer isso aqui rápido, porque o bicho é forte, isso aqui gente, você tem tempo, tá gente? Quanto mais tempo rápido você fizer, aí tem uns recordes, É em cima disso que a gente bate recordes, entendeu? É em cima disso que a gente bate os recordes, ó, mata os bichinhos aqui amarelo, e aí a gente faz fenda rápido, meu, os caras, isso aqui é fenda level 18, né? Os caras estão fazendo level 140, tá? Lógico, agora eu vou tipo, ser classificado, pra fazer o mais alto, né? Deixa eu ver assim, ó, pega essas coisinhas pretas do chão, perdão, roxa, pega que isso aí dá um avanço, olha aqui em cima, tá vendo? Ó, olha o tracinho, tá vendo? O tracinho mostra o quanto, que eu tô à frente da fenda, tá vendo? Eu tô muito forte, eu tô muito além dessa fenda aqui, de, de, de 18, tá vendo? Ó, vou pegar aqui, ó, esse aqui é muito bom, rapaz, porque eu tô dando aquele amuleto, que a coisa dura mais tempo, só umas coisinhas, ó, olha só o tempo, que tá a fenda, e o tempo todo, tá vendo? Ó, o roxinho, você tem que pegar, tá gente? Vai ter com o tempo, vocês vão perceber, que vai ser, muito mais, é, vantagem, você matar, é, pelote de bicho, tá vendo? Parecido de fenda, tá? Porque aqui, você não tem drop nenhum, aqui é só matar e correr, não tem drop, o drop vem, só no final da partida, tá gente? Ó, vem essa aqui também, só pega as bolinhas roxas, e, e vaza, não tem drop. Vamos ver se eu consigo, é que minha bíblia ainda tá muito lenta ainda, se não, faria tudo mais rápido ainda. depois eu vou tentar achar uma maneira, de reduzir mais ainda o recurso, ó os bichos morrendo ali, tá vendo? Nem, cuidado com as bombas aqui, pra gente. Ó lá, agora já vai chamar o boss, chama o boss, tá? Aí você mata ele, viu? No finalzinho, já dropa o recurso, ó lá, o que eu fiz? Fendas, ó, maioral das fendas, tá vendo? Eu ganhei uma conquista, tá? Porque eu fiz a fenda aqui, e, ó, eu tô muito longe do recorde, mas o que é interessante, caiu uma amuleta, ó, um lendário, ó aqui em cima, tá vendo? um lendário, outro lendário, e uma gema, essa gema aqui, gente, o que aconteceu, a gente vai começar a farmar as gemas, tá vendo aqui, ó, é uma gema especial, tá? Eu só vou mostrar pra vocês aqui, opa, desculpa, aqui são o amuleto, a bota do pirador, que eu não queria isso aqui, e estamos aqui, tá vendo? Essa gema aqui, ó, tá vendo? E depois, eu vou fazer várias fendas hoje, e pegar todas as gemas possíveis do jogo aqui, e depois eu vou mostrar como upar isso aqui, tá? Vou falar com ele aqui, o que que ela pede, gente? Ela vai te dar um prêmio aqui, tá? Vou pular aqui, ó, você vai, eu só tenho uma gema, né, por enquanto, né? Eu vou upar ela, tá vendo? Vou aprimorar, tá vendo? O que acontece? Como eu tô no level 18, tá vendo aqui, ó, a chance de aprimorar, lembra, eu fiz a fenda no level 18, certo? Minha, minha gema tá no level 1, tá? Ó, ó, de novo, minha gema agora tá no level 2, tá vendo? Aprimorar de novo, pego 3, como eu não morri nem uma vez, eu tenho uma chance extra, entendeu? E acabou agora aqui, tá vendo? Então, eu peguei essa gema aqui, tá vendo? Presta atenção, o dano aumenta, ó, o dano aumenta em 20% por 34 segundos, após matar um grupo de elite. Onde eu colocaria isso aqui? No amuleto, ou nos anéis, certo? Só que pra colocar aqui, agora eu vou sair da fenda, eu vou mostrar aonde que eu vou colocar essa, essa, gema. Vou fechar a fenda primeiro, vou ganhar mais uns bônus, tá? Mais XP, tal. Onde você vai colocar essa gema? Lembrando, vai vir aqui agora, aquele item, tá? Vou pegar o meu anel, certo? E vou colocar no local, um local que não vai fazer diferença, deixa eu ver se aqui cair em engaste, ó, tá vendo aqui, vida pura, seta, eu não preciso, tá? Aqui eu tenho a chance, tá? A chance de cair um, uma, colocar um engaste, só que eu não tenho, é, é, alma. Eu tenho duas almas, eu tenho dois itens, posso destruir esses itens, tá? Não vai fazer diferença pra mim agora, e vou ter duas chances de colocar, isso no cubo ali, no cubo não, essa gema lá. Ó, vou fechar aqui, vou destruir a bota, e vou destruir esse amuleto também, tá? Vou guardar aqui os nossos, as pedrinhas, tá? Vou vir aqui agora, criar itens, vamos pegar o nosso, nosso anel, vou tentar tirar isso aqui, vida pura certo, e tentar rodar, até cair aqui o engaste, só que eu tenho duas chances só, né? O que eu faço? Vamos lá, clico aqui, e vou substituir poder. Não veio, tá? Não veio, vou pôr aqui qualquer coisa, e minha última tentativa, também não veio, tá? Reduz a duração, efeitos, e perdidos, então eu vou fazer, eu vou continuar fazendo as fendas, tá? O vídeo não fica tão longo, e vou tentar melhorar o meu setzinho aqui, tá? O que isso vai fazer? Um detalhe, gente, ó, pra poder fazer essa fenda maior, você tem que ter o que aqui, ó, você tem que ter esse recurso, pedra angular, o que você faz? Faz essa fenda, faz essa fenda, no final dessa fenda, tem a chance de cair pedangular, tá? Depois do level, se fizer uma fenda aqui, no suplício 1, já, essa fenda cai, pelo menos 1, uma dessa cai, tá? Com o tempo, quanto mais alto for o suplício, mais pedangular cai, falou? Espero que tenha entendido um pouquinho, que é muita coisa, né, pra entender, assim, do jogo, mas vocês vão perceber, que com o tempo, eu vou estar evoluindo muito, porque eu tô aqui, ó, no level 70, e tô com 76 para go 1, e o para go 1, o que foi que saiu para go 1? Faz atenção aqui, tá? Lembra que o meu, o meu atributo, quanto mais, o mais disciplina, mais forte eu fico, deixa eu ver se vai mudar alguma coisa aqui, tá? Não vai. Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou aumentar aqui, ó, o dano crítico, tô aumentando aqui, tem mais um pontinho, cada ponto de para go 1, é um pontinho que você pode aumentar aqui, tá? Você tem 4 apas diferentes, vou colocar uma resistência a tudo, vou colocar redução de custo, que eu preciso bastante, e vou aumentar aqui, a maioridade de movimento também, põe a aceitar, tá? E eu vou começar a fazer fendas cada vez maiores, e você vai perceber, que isso aqui, vai estar no 200, 300, 400, vai subindo, falou gente? Espero que tenha gostado aqui, mas nessa terceira parte aqui, nossa, do nosso, no nosso, Demo Hunter, tá? Então o que vai acontecer, gente? no próximo vídeo, eu vou estar com quase todas essas gemas aqui, já dropadas aqui, e eu vou mostrar pra vocês, cada uma o que uma faz, o que acontece com a build, falou? E até mais, agora vai ficar um pouco mais curtos os vídeos, vai ficar tão longo não, a gente vai fazer umas, umas coisas mais resumidas, pra vocês estarem acompanhando aqui, falou? Deixa o like no vídeo, e até lá manhã, todo dia, 10 da noite, temos um conteúdo do Diablinho, aí, atualizado pra vocês, falou, tchau!